E chegou março, começou o ano definitivamente e a gente quer aquela roupinha nova assim como a Lili, né? Porque a Lili já tem roupa nova. Ah, eu vou ficar com ódio de ti. Não, mas é verdade. Lili, mas o que é esse vestido? É bonito, né? Então tem na loja. Esse já é lançamento, não é? É incrível. Olha, tem bolsinho. Uma delícia. O tecido é um amor, a manga também, um comprimento ótimo. Isso porque eles não estão vendo a Ali que também já está com lançamento, toda bronzeada. Toda bronzeada, a gente não olha. Com aquele óleo azul assim. Tá linda, como sempre. No ano cegando, né? Bom, gente, a gente selecionou só novidades hoje pra vocês e no tule, que é uma roupa bem fininha. Que a gente já sai usando, né, Lili? Já sai usando e tem umas roupas ótimas pra quem tem algum evento, alguma coisa que fica bem legal. E, Lili, é impressionante como quando a gente termina essa temporada de praia, a gente não consegue mais usar aquelas roupas. Exatamente. Não quer mais usar roupas pra escola. Será que sou só eu? Não, não é só tu. A gente já não quer mais saber nem das estampas. A gente quer coisa boa pra mim. Nem que a gente aguente o calor de praia. É, mas acho que vai esfriar rapidinho, né? Tomara, né? Olha que graça essa blusa. Que linda. Olha aqui, é um tule, meia manga. E aqui, ó, ele tem leve, não é brilho, é tipo uma aplicaçãozinha. É uma aplicação, né? Isso aqui é uma roupa ótima, uma blusa ótima. E que não esquenta nada. Que não esquenta. Já sai com aquela carinha. Carinha de inverno. Esse vestido aqui eu acho lindo. Ah, ele tá incrível. Olha que coisa bonita. Bem os tons do inverno. Olha que bonito. Não, e olha aqui, ó. Essa simetria que tá vindo muito, né, Carlin? Tá lindo. O pessoal tem que... Sim, os babados. Babado e franja. Acho que agora vai entrar franja de uma vez por todas. Porque a maioria tem um pouco de receio de usar. Mas tá vindo muito. E essa manga, olha que graça. Lindo. Esse vestido veste, não marca nada, gente. Isso aqui é maravilhoso no corpo. Olha esse aqui que lindo. Que lindo. Maravilhosa essa estampa, olha aqui. Maravilhosa. Não, e olha que interessante que fica assim, essa transparência bem sutil, né? É, bem sutil. Então, olha que graça. Lindo. E isso aqui depois usa com casaco bem legal também. Fica bem quentinho. Não, isso aí tudo sem velho verão, né? Olha aqui, gente, outro modelo. Hoje nós vamos fazer uma overdose de tule, tá? Não, mas é bom. É. Pra todo mundo saber. Porque as pessoas... Não, e esse tipo de vestido é muito prático. Muito usável. Exatamente. Porque tu já sai usando ele direto. E ele vai a qualquer lugar. E se tu quer usar mais festa, tu usa. Claro. Tudo vai depender do... Tem que ser uns longos que agora eu vou mostrar. Ai, olha que lindo. Olha que lindo. Esse aqui tem um leve brilho, né? Olha que lindo. Muito legal. Esse aqui, eu acho que é esse aqui que eu também tenho em longo. Olha que bonito. Ai, que lindo. Fica maravilhoso. Chiquérrimo. Chiquérrimo. Isso aqui pra qualquer formatura casamento. Não, ele tem um caimento. Fica lindo. Esse aqui, gente, eu tinha longo. Olha que graça. Agora, mas já vendeu. Não, e esse vestido até com uma bota mais longa. Fica lindo. Olha que lindo. Um casacão e coisa. Esse aqui também é uma graça. Olha aqui. Também fica super alegante. E aqui tem umas pitadas de menta, né? Olha que lindo. Bom, aqui eu vou mostrar mais. É, a tira é esse que eu adorei. Eu me apaixonei por esse vestido. Olha que vestido lindo. Não, ele é maravilhoso. Ele tem uma fendinha aqui. Tem. E tem essa simetria. E tem esse movimento. Gente, isso aqui com um salto. E olha o decote dele que bom. E o decote dele é lindo também. E o decote dele é lindo também, né? Todo sem decote bonito. Olha esse aqui. Olha que bonito esse aqui. Ele é tipo um chemise. É tipo giz. Vamos finalizar com essa aqui. Essa aí tá linda. E daí a gente mexe um pouquinho com a imaginação de vocês. Imagina uma bolsa caramelo com uma bota caramelo. Tá lindo isso aqui. Imagina. Já imaginou que lindo? Fica lindo. Tá aí a dica. Então... A Iber fica aqui na 24 de outubro do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora e nós queremos você aqui.